Olá, boa tarde, hein? Segue nossas soluções aqui pra rádio PX, tá? Vamos indicar aqui agora as nossas antenas pra rádio PX aqui, ó. Essa daqui é pra rádio PX, tá? É uma antena de polo, tá? Vai com cabo de 5 metros de fábrica, né? Ou se desejar, sobre encomenda, é só falar pra gente. E tem a outra versão aqui encapsulada, tá? Ó, PX também, tá? Ela vai com um mastro aqui pra mastro de 3 quartos e essa aqui também. Aqui é um mastro de 3 quartos, tá, gente? Alto desempenho. E essa aqui é uma antena pra rádio comunitária. Nós temos também antenas dual band pra PY, tá? É isso aí, deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver de perto, né? Olha aqui, ó. Vai dois suportes aqui desencados, tá? Base de alumínio, tá? Dois suportes desencados pra mastro de 3 quartos. Aqui toda a parafusação de aço inox, tá? Pra ficar no tempo aqui. E a vareta aqui tá de aço cobreada, mas nós vamos trocar pra aço também, tá? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Temos aqui também a outra versão, ó. Base de alumínio também, tá? Dois abraçadeiras pra mastro de 3 quartos. E a vareta aqui, ó. Buminada pra PX. A antena dipolo, de alto desempenho, tá bom, gente? E temos outras soluções também aqui. Que é um testador aqui, né? Que nós testamos as antenas. Cargas de RF, tá? Desde 0 Hz até 3 GHz. Antenas dual band pra PY, tá? Outras versões de cargas, desde 50 watts a 500 watts, tá? Base magnética também aqui pra uso móvel da antena de PX, antena de PY. Balun, C1T1, tá? Somos uma empresa de engenharia, tá? Com mais de 5 anos de mercado, tá? Criando soluções e conectando pessoas. E é isso aí. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Qualquer coisa aí, ó. Por favor, inscrever-se no nosso canal. Sempre soluções aqui, tá bom, gente? Aqui é um divisor de RF. Antenas dual band também, ó. Na Goia e outra marca que são iguais eletricamente, tá? Sem nenhuma diferença. Tá comprovado aqui no nosso site master, tá? Realizador de antenas aqui. E qualquer dúvida, deixa a sua pergunta aqui embaixo. Responderemos assim que possível, tá bom, gente? Inscreva-se no nosso canal aí. Sempre grandes soluções pra rádio comunicação e telecomunicações, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 5 anos de mercado. Juntando e conectando pessoas. Abraço a todos aí. Muito obrigado por você perder um pouco do seu tempo e ver nossos vídeos aí. Até a próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.